Aplausos 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 Os que entenderam O que o Senhor Que o Senhor disse Com palavras e gestos de compéria Que a pessoa humana Que mais semelhança de Deus merece respeito Agradecendo a Dom Paulo toda a igreja de São Paulo que deseja um feliz descanso no coração de Deus. E, não falo, para que o Senhor percebeu que toda a igreja de São Paulo jamais esquecerá suas missões, escute agora o grito dessa igreja que tanto o Senhor ama, amor, ama e amará até a eternidade. Gente, a nossa palpete agora guiados no nome que nunca o gere, nosso arcebispo e seus bispos auxiliares levaram Jesus Cristo a esta cidade. E para que compramos bem a sua missão, sem ter como entusiasmo, Dom Paulo, escute agora o que se for repetindo a sua voz a sua palavra significa que ela lhe overwhelma e a sua verdade goingasta deima a sua morte organização e agora o que é a sua��라 para que não seja o r volume que devemos para quevem o que as coisas Obrigado.